Meu nome é Carla Maiara Borges de Lima, eu sou diretora comercial e administrativa do grupo Fazendas Nova Geração e também sou sócio-proprietária da empresa NG Trade, que faz comercialização e exportação de gergelim e grãos especiais. Na época, eu me inscrevi para o programa com um tema porteira para dentro, que era relacionado à inteligência artificial para controle de máquinas agrícolas. Então, eu me inscrevi com esse tema, passei na entrevista com esse tema, porém, durante o processo do GFP, que são as viagens em grupo, eu acabei mudando o tema, porque eu percebi que esse assunto era algo que seria, de alguma forma, resolvido através das startups, através de vendas de soluções, e não é uma coisa que eu tenho tanta familiaridade com tecnologia da informação. Então, resolvi mudar o meu tema durante as viagens, porque percebi algumas oportunidades muito grandes para o desenvolvimento da agricultura brasileira, principalmente em segunda safra. Por causa da viagem, eu percebi que essa mudança de tema seria importante, inclusive para o desenvolvimento da agricultura brasileira, trazendo essas opções de pulses e grãos especiais para o agricultor. Na época, houve um pouco de tensão, mais da minha parte, de talvez não agradar ao patrocinador, mas o patrocinador entendeu qual que era a proposta, que os meus talentos seriam mais bem aproveitados naquilo que eu tinha mais afinidade. Então, eu fui até meu patrocinador e expliquei para ele o que eu estava vendo de oportunidade de pesquisa, e qual que seria a relevância até para o negócio dele, esse tipo de informação através da minha pesquisa. Nós temos uma dificuldade aqui, tínhamos no Brasil uma dificuldade de aproveitamento de 100% das áreas na segunda safra, devido ao déficit hídrico, a chuva cortar antes, né? Então, a minha proposta foi mostrar o potencial dessas culturas alternativas para aproveitamento de 100% da área de segunda safra. E a gente viaja de país em país para ter essa imersão em todos os tipos de negócio, em todos os tipos de situação. Então, não é porque eu sou produtora de grãos que eu vou só visitar a fazenda de grãos, que é o que normalmente as pessoas sabem, né? A gente foi visitar plenas de leite, órgãos governamentais, de pipoca, de N coisas, de queijos, as mais diversas coisas, e isso teve uma importância enorme para me dar uma dimensão de como o mundo funciona no quesito produção de alimentos, né? Na questão política, na questão produtiva, quais as dificuldades, quais as diferenças. Inclusive, para entender onde o Brasil se posiciona nesse cenário global, né? Então, eu fiz uma imersão bem grande nos Estados Unidos e no Canadá, visitei várias plantas de processamento, vários produtores que plantavam os mais diversos tipos de culturas, lentilha, canola, linhaça, tudo que é tipo de produção, feijões. E depois, quando voltei para casa, comecei a... Não depois, até mais ou menos ao mesmo tempo. Comecei a testar isso na minha própria fazenda para ver se fazia sentido ou não, né? E fazendo vários tipos de testes, com vários tipos de cultura, a gente começou a perceber que alguns iam muito bem nessas regiões onde a chuva porta antes. E foi muito interessante de ver esse desenvolvimento. Hoje, a região onde eu atuo aqui, que é no Vale da Araguaia, essas culturas cresceram demais, gerando uma renda muito significante para o produtor, que antes ele simplesmente não tinha. As conclusões que eu cheguei durante o... No final da pesquisa é que existe muito potencial de crescimento no centro-norte brasileiro, especialmente na Segunda Sapa, onde existe mais déficit hídrico. Então, é necessário que os produtores tenham também interesse em produzir isso. E isso tem acontecido. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma estrutura logística ideal ao norte para a retirada desses produtos. Mas a partir do momento que a gente tem visto que quanto o produtor vai ofertando, vai aceitando essas novas culturas como uma fonte de receita que antes ele não tinha, isso tem motivado o produtor e também motivado a empresas surgirem para fazer o escoamento dessa produção. Então, é algo que anda junto. É necessário que haja essa oferta para que também seja desenvolvido o restante da cadeia comercial desses novos produtos entrantes, que tem muito potencial e um grande market share ser ganhado mundo afora. A participar do programa foi um programa de treinamento pessoal intenso, porque ele exige de nós uma extrema organização pessoal, treinar muitas habilidades de delegação, porque a gente fica muito tempo fora do negócio. Também de mudar a nossa forma de pensar nas coisas, traz muito mais conexões, inclusive cerebrais, você vê um mundo de possibilidades muito maior. Então, uma pessoa antes da Nuffield é uma pessoa que é mais limitada. E depois da Nuffield é uma pessoa que tem esse sentimento de que nada é impossível, que nada é muito difícil, que não possa ser conquistado. Todas as pessoas que participam do programa, elas voltam não só como influenciadoras do próprio negócio, mas sim como influenciadoras de todo o ambiente de negócios, porque são pessoas que já têm uma liderança nata dentro de si, vão influenciar as instituições, vão influenciar a sua região com melhores práticas, seja lá qual for o tema de pesquisa. Então, é um programa extremamente válido, por mais que pareça ser somente para uma pessoa, são pessoas que não são escolhidas de uma maneira aleatória. Elas são escolhidas por um perfil que, de fato, vai impactar muitas. Porque, de fato, a gente vê muitos grupos, onde muitas pessoas aprendem muito, mas muitos não aplicam nada depois, não trazem um valor. Mas pessoas que são, de fato, envolvidas na sociedade, envolvidas com a produção, elas conseguem levar isso até mais longe, e eu vejo isso através de mim, como, de fato, essa nova pesquisa, essas novas informações conseguiu atingir muitos lugares aqui, influenciar toda uma região através de uma pessoa.